Início da rodada Elemento atingido Ganada Início da rodada Início da rodada Início da rodada Galada! Galada! Ele é meu, estou atingido! Ele é meu, estou atingido! Início da rodada! Mabala área! Elemento atingido! Mabala área! 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 Início da rodada! Elemento atingido! Volta na área! Bom trabalho! Trabalho! Elemento atingido! Renata! Inicio da rodada! Inicio! Inicio! Início da rodada! Granada! Início da rodada! elemento atingido! Elemento atingido! Ganada! Ganada! Início da rodada! Elemento atingido! 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 Mano na área! Inicio da rodada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GANADA! GANADA! Elemento atingido! Inicio da rodada! Inicio da rodada! GANADA! 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 O que é isso? Caralho! Início da rodada! Elemento atingido! No! Ele é meu, tá atingido! 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 Ele é meu, tá atingido!